Na 93, um descobri um bola de basquete, na escola Minda de 2000, um prender fundamentos. Na 99, um bato para a universidade na Portugal e na 2000, um estava de ganhar o Mejor Júnior de Portugal, ao mesmo tempo com ganha em a primeira de três campeonatos de sénior de Portugal. Na 2007, ganhamos o Mejor Jogador de minha posição na África e um José Cabo Verde de ganhar medalha de bronze. Na 2009, um ganha em a tricampeão africano de clubes, sendo outra vez o Mejor Jogador de minha posição. Em 2013, um ganha em a última afro-basket. Agora, em a vez de ajudar próximas gerações, a fazer igual ao Mejor do Kimi. Mejor Jogador de minha posição na África e um ganha em a tricampeão africana. Se botem 8 a 18 anos no Senhor Menininha e botem viver na São Vicente de Santo Antão, vem inscrever na escola Rodrigo Mascarenhas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho